Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nixioca, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua! Fala pessoal, antes de começar o nosso episódio, o nosso episódio muito especial com o nosso convidado, eu queria trazer um recadinho aqui para vocês sobre um produto nosso do Fisiotopedia. Você que tem seu consultório, você até que tem, não tem seu consultório, mas faz atendimentos domiciliares e precisa aprender a se posicionar melhor, a ter mais postura profissional, a ter uma gestão da sua própria vida, da sua própria carreira de maneira mais profissional, você tem que conhecer o nosso Fisio Empreende. É um produto que o Fisiotopedia criou para você, uma formação completa, com como se posicionar nas redes sociais, como fazer uma gestão de clínica de consultório, como fazer suas finanças pessoais e como pensar na sua carreira na prática. Acho que vai ser bastante útil. Aqui, a gente vai deixar no primeiro link, aqui na descrição do vídeo, no YouTube. Se você estiver fora da plataforma do YouTube, vai lá no YouTube, neste vídeo, na primeira descrição lá, vai ter lá o link para você conhecer esse produto, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom, pessoal? Bom episódio de podcast aí, e obrigado por sempre estar aqui com a gente. Até mais! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, novamente, com o nosso podcast Aprender Empreender. Já lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Tanto no Spotify como no YouTube, você consegue ver esse episódio em vídeo, conhecer, ver a nossa imagem aqui, e principalmente a imagem da minha especial convidada, que está aqui do meu lado. Hoje, num episódio muito legal, nosso episódio número 70. Nós nunca imaginávamos que fossemos alcançar um número 70 de episódios. São 70 conversas, 70 histórias e 70 experiências que tivemos de aprendizado, de muita troca, coisas muito legais, de pessoas muito interessantes que passaram por aqui. E eu não queria deixar de passar pelo episódio 70 do nosso podcast Aprender Empreender sem trazer uma imagem icônica. E não é só uma imagem, porque não é somente uma casca. É uma mulher icônica, é uma mulher que desde sempre enfrentou desafios, venceu pelo trabalho, pela luta e pela coragem, e que hoje vem trazer aqui, e eu vou ler antes. Aliás, vou apresentá-la primeiro. Minha convidada de hoje é a pessoa que eu tenho a honra da convivência dela e o prazer da convivência. E em cada atendimento, ela acha que eu atendo a ela, mas, na verdade, a gente fica aprendendo junto lá. Minha convidada de hoje é Constança Pascolato. Bom, ainda bem que eu encontrei você na vida, porque eu estava toda mancante, agora eu manco um pouco menos, vou continuar fazendo, porque eu acho que a gente tem que se cuidar mesmo. E você sabe olhar para a pessoa, se sabe entender o que a outra tem, e eu estou muito feliz de ter conhecido você. Bom, para começar, eu acho que eu tenho que contar que eu tenho 84 anos. E essa me dá uma vantagem de ter assistido a várias gerações, que isso é sensacional, entende? Mas daí, em 19, 2019, eu resolvi fazer esse livro, que é a elegância do agora, porque eu achei que as coisas estavam mudando. Eu não sabia o quanto iam mudar mais, porque foi logo antes da pandemia que eu escrevi esse livro e lancei. E foi um sucesso, graças a Deus, todo mundo. Mas aquilo que eu digo aqui foi aumentado com a lente de aumento depois da pandemia, que parece que o fato de a gente ter ficado preso daquele jeito, mudado o ritmo de todas as vidas, praticamente, e no mundo todo, deu uma dinâmica de aceleração ainda mais. É isso que eu entendi. Não sei se eu estou certa. Mas aí, aquilo que eu escrevi aqui, na verdade, era um resumo daquilo que eu estava começando a entender que as pessoas iam viver, ou seja, o distanciamento humano. Que legal, Constância. Eu vou ler aqui a abertura, praticamente, do seu livro, um livro muito legal, em que vocês viram aqui que eu fiz a lição de casa, dei uma estudada, li o livro dela, o livro que você, numa sentada, você lê 80% dele, porque é muito interessante. Mesmo que você não queira, sua imagem projeta. Ainda que discorde, relude, acredite que o seu eu interior esteja bem guardado, suas emoções, ideias, conceitos sobre si mesma e o mundo ao redor se manifestam de forma visível aos olhos. As aparências não enganam. Não consigo imaginar saindo mal vestida de casa. é como chegar atrasada a um compromisso. Gosto de me apresentar de forma correta, dar o melhor de mim. É um rito de auto-respeito, um gesto de apreço e consideração por quem eu vou encontrar e pelo próprio dia que eu tenho pela frente. Posso estar morrendo, mas eu faço. Posso acordar com preguiça, cansaço, não importa. Faço tudo o que me determinei a fazer para atravessar cada dia da maneira mais simples e sofisticada possível. Não quero me afastar de mim mesma a esta altura da vida. Prestar atenção em nossa aparência não nos torna superficiais, mas um mito a ser demolido, tão ultrapassado como a ideia de que estilo depende de gênero, beleza e juventude. Prestar atenção em nós é deixar o lugar de vítima, inclusive da moda. O apuro estético com sua imagem lhe dará sentido de competência, expressando o sentimento de estar à vontade com o ambiente, segura diante do grupo. Andar mal vestido pode ser falta de cortesia, como invadir o espaço alheio ou falar alto. A gentileza com o outro também se traduz na forma como nos apresentamos. Bom, eu me lembro que desde pequena, tanto minha mãe quanto meu pai, o pai me dizia sempre é uma questão de potência você se arrumar. Se você chega desarrumada, você não deu a menor importância para aquele encontro, na verdade. Ou então você sai pela rua, quer dizer, às vezes você tem que sair correndo e é outra história. E também não é uma coisa de fazer gênero, entendeu? Não é. É com você mesmo. Então, eu acho que essa pequena disciplina, ou seja, mesmo quando eu trabalhava de manhã, que eu tinha que chegar na fábrica às oito horas da manhã, eu acordava às cinco para fazer o cabelo, para não sei o quê. Está bom que não era esse cabelo que eu estou fazendo agora, era um pouquinho mais simples na época, mais fácil. Mas era uma vontade de chegar que eu ia ficar daquele jeito o dia todo. Não era praticado. E depois, não é para impressionar o outro também só, é comigo mesmo, não sei, eu não sinto bem saindo desalumada. É como se fosse uma identidade. Pois é, acabou sendo. É, uma forma de também se colocar no mundo, né? É. E depois, sabe, eu nunca fui de... Parece ridículo o que eu vou falar para você, que eu sempre fiz editoria de moda, até hoje faço consultoria, etc. Enxergo antes das coisas acontecerem, que foi realmente uma experiência sensacional, desde os anos 70, olhando para as coisas que têm acontecido, com um certo ritmo que tem se acelerado. Mas eu entendi uma coisa super importante, que você é imediatamente julgado, julgado por aquilo que está aparecendo. E eu não fico mudando de roupa, de estilo, de coisa conforme a moda. Não. Você tem que entender qual é o seu gênero, aquilo que vai melhor para você, que te representa em qualquer fase desses tempos. Então, eu sempre fui mais para o minimalismo, etc. mas isso não interessa, é só você se identificar. Isso é super importante, porque se você está fazendo uma coisa inventada ou querendo acompanhar a moda, etc., coisa uma besteira hoje em dia, porque tem tantas tendências que não existe mais aquele negócio de que está usando verde, está usando não sei o quê, isso é bobagem. As revistas fazem porque elas precisam fazer e ter uma opinião, mas é você que vai seguir aquilo que você acha que está bom para você. Eu reparei que você, por exemplo, gosta de alfaiatado e que é uma coisa que no teu ambiente não existe. Eu fiquei logo muito impressionada, porque você estava completamente à vontade na sua chefinho que você acha. Mas, alfaiataria, se você fala isso para uma pessoa normal, você vai dizer, mas como alfaiataria? Uma coisa de modeto, um monte de camiseta e sandália baiana. Entende? não é assim. É que você está bem assim. Sim. E você está bem assim mesmo, porque eu te vejo atividade, etc. É, muito legal isso, né, Costanza? Porque é o poder da imagem, porque no começo da relação, no começo da conversa, você só está entregando a sua imagem, né? Não deu tempo ainda de você mostrar que você não é oco, que você não tem nada dentro, mas o primeiro cartão de visita é aquela primeira imagem. Então, assim, a gente tem alguns segundos ao se deparar com uma pessoa desconhecida, com um paciente de primeira vez, a gente tem alguns segundos para a pessoa falar assim, ah, vou entrar nesse consultório com essa pessoa e vou escutar um pouquinho, vou abrir meu coração para ele e se ele me disser alguma coisa, eu vou acreditar no que ele está me falando, porque eu acho que ele merece o crédito de eu escutá-lo, e a gente vem de um mundo, com os danos, onde a gente vê que desde criança, não sei se na sua época era assim, mas provavelmente era, a gente, nos nossos grupos, a gente usa uniforme, na escola a gente usa uniforme, então a gente não tem muita opção, então é para igualar mesmo, é para não deixar, a escola meio que também cerceia um pouco a criatividade das pessoas, ela não gosta muito de variação, ela gosta de todo mundo igual, todo mundo da mesma estatura, que todo mundo vá mais ou menos na mesma velocidade de aprendizado, quem aprende muito rápido e quem aprende muito devagar também dá trabalho para a escola, então aquilo fica atrapalhando, esse menino é muito rápido, esse menino é muito lento, e aí depois que a gente se liberta desses uniformes obrigatórios, você é jogado num mundo onde você tem que ser uma pessoa e imprimir a sua marca, coisa que você faz com a maestria tremenda, qual o poder da imagem? Olha, você falou uma coisa super importante, que é a questão da imagem e como as pessoas adquirem o próprio conhecimento, não é nem cultura, foi coisa de escola, eu, sinceramente, frequentei a escola mal, eu tinha um problema de dislexia profundo com tudo aquilo que eram exatas e era ótimo para as coisas, então eles me achavam meio idiota, então eu sabia que eu tinha que reforçar aquilo que eu sabia direito, então eu disse, bom, vou fazer direito isso, meu pai me falou, eu não vou deixar mais você na escola, mas você vai trabalhar, então eu falei, tá bom, porém, eu jamais deixei de aprender, isso as pessoas têm que entender que além da escola, além do conhecimento, qualquer tipo de curso que eles fazem, a gente tem que continuar aprendendo, prestando atenção com a curiosidade mais alucinada possível, porque não existe coisa estática e como a velocidade aumentou, esse meu negócio de ficar aprendendo coisas o tempo todo me deu uma amplitude de possibilidade dentro de vários ambientes, não só da editoria, que depois eu vi, eu fiquei triste porque a editoria de moda acabou sendo, ficando muito apagada com a questão do digital, mas, ao mesmo tempo, outras coisas nasceram e cresceram que também, enfim, eu fui aprendendo, nunca, jamais, esquecendo a maneira como você se coloca em cada dos espaços. muito tempo. Eu, quando vou afirmar você, eu sei que eu sou meio, digamos, inconveniente, porque eu olho para todo mundo, né? Não é inconveniente, Bom, eu só falo para você e para outras pessoas, mas por que que eu olho para os outros? Não é só para ficar me comparando, é porque cada um deles tem a sua história, tem a sua cultura, tem o seu jeito de ser, e eu quero adivinhar de onde eles trabalham, é médico, é filósofo, é ator, é bailarino, é, você entende? Cada um tem a sua, o seu universo que é tão fabuloso, e eu, às vezes, me confundo porque eu fico olhando do jeito que eles se mexem, do jeito que eles falam, qualquer coisa, e isso é simplesmente uma dessas manifestações minhas que eu nunca parei de querer entender mais. Entendi. Eu vi numa das suas entrevistas que eu fui estudar que você mantém viva uma curiosidade alucinada dentro de você, como se fosse uma coisa infantil mesmo, de criança, de sempre querer saber mais e de contar um pouco sobre isso para nós. Então, essa curiosidade, ela é inata, mas porque também eu me interesso pelas pessoas, você faz isso também? Ah, é? Faz. Não sei. Estou te dizendo, você presta atenção na pessoa e tal coisa, e você se identifica ou não com ela, mas você tem essa coisa, e você ensina os teus meninos lá, a terra, porque é uma coisa que eles naturalmente não fazem. Com todo respeito, eu entendi isso. Sim, sim, sim. Eu vejo, eles fazem um esforço para fazer isso. Sim, sim. Eu acredito numa coisa, né, Constância, onde eu sempre quis ter esse lugar que eu tenho hoje. Eu sempre quis ter um espaço onde eu pudesse receber essas pessoas e onde eu pudesse não só receber meus pacientes, mas receber também profissionais que eu pudesse modelar para ensinar para eles um jeito de ver a profissão, um jeito de ver o meu trabalho. Só que, por que eu sempre coloquei meninos mais jovens perto de mim? Porque eu reconheço minha condição humana. Eu sei que humanos, eles tendem a acomodação. A gente tende a acomodação. A gente busca a zona de conforto, apesar disso não ser muita verdade para mim nem para você na nossa vida. A gente sempre está meio na beirada das coisas. Mas a verdade é que o geral é isso. É, o geral é isso. Eu sempre quis colocar pessoas mais novas perto de mim porque eu queria ser vigiado por elas. E por que vigiado? Porque eu queria ser um exemplo verdadeiro de conduta do que eu falo e do que eu faço. Então, assim, o que eu vi por muitos anos dentro da profissão é pessoas que falavam muito lindamente em palestras tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que pintar de vermelho e tem que pintar de azul porque é assim que tem que ser feito porque é isso que está escrito nos melhores estudos sobre essa doença. E aí, eu, ao mesmo tempo, assistia essas pessoas trabalhando e aí não era pintado nem de vermelho e nem de azul. Era tudo de mentira. Era uma coisa falsa. Então, aí, o que eu fiz? Nesse meu movimento de empreender e de ter o meu negócio, de ter meu time, eu quis ser o cara que fala é vermelho com azul mas só que na hora que o jovem está me vendo fazer ele olha e fala realmente, hein? Ele pinta de vermelho e de azul e é um vermelho vermelho e um azul azul. Então, assim, eu ensino quando falo, eu imagino, mas eu acho que eu arrasto quando eu mostro o que eu faço daquele jeito porque eu acredito. Bom, mas isso eu percebi. E depois tem uma coisa que eu também perguntei para você, acho que no começo, que eu achei que todo mundo tinha um clima positivo, sabe? E depois me falaram, é porque o Hélio, quando ele vê que a pessoa não é assim, ele diz assim, ah, se você não está muito bem, fica em casa. Quer dizer, eu não quero você perto de nós, entendeu? E se não está com essa positividade, porque é óbvio que é difícil, ainda mais no teu trabalho, que é uma coisa de absoluto contato, você imagina. Troca de energia muito forte. E eu sou mais hipersensível que você sabe. então eu percebi de tudo isso. E os meninos, eles realmente fazem um esforço para agir do jeito que você ensinou para eles, sabe? O que você mostrou para eles. Eu acho que é um... Eu quero preservar a identidade de cada um, eu quero preservar o estilo de cada um, mas existe um padrão de trabalho onde a gente vai trabalhar dentro de uma amplitude, daqui para frente, ok, e até aqui, ok, e a gente tem cada um podendo colocar a sua marca também para não apagar a marca das pessoas. Isso acontece lá. E o clima é muito legal. É um clima, sim, positivo, que eu sinto, sabe? Constança, como convencer pessoas de que a imagem, o conteúdo também é, porque quando a gente começa a falar de moda e você sabe disso, as pessoas começam a falar que a gente é vazio, que a imagem, só fala da imagem, só fala da casca, né? E não é isso, a gente vai entrar nesse assunto, mas assim, como, não sei se a gente tem que convencer alguém de alguma coisa também, né? Mas como a gente pode aqui, de repente uma pessoa que está nos ouvindo e que está sentindo muitas vezes até a falta desse cuidado com a imagem repercutindo na sua vida profissional? Como é que a gente pode... O cuidado com a imagem te dá autoestima, é absolutamente automático, porque você vai cuidar de você, você presta mais atenção, entendeu? Então, é autoestima, que as pessoas nem sabem mais o que quer dizer essa palavra. E não é porque você quer estar à vontade que você não quer se arrumar, que isso vai resolver alguma coisa na tua vida. Exige um certo esforço, exige uma certa disciplina. Eu falo no começo do livro, eu posso estar cansado, eu posso estar não sei o que, mas eu vou, porque o resultado, afinal, você funciona melhor entre as pessoas, te dá autoestima automática. as pessoas começam a te cumprimentar, sorrir para você, a ser diferente. É tão absolutamente simples e as pessoas não sacam. As pessoas começam a reagir ao seu comportamento, né? Conforme você é receptivo, conforme você conversa olhando nos olhos, conforme você passa cumprimentando todos que estão na sala, as pessoas reagem e acabam seguindo o exemplo. Você sabe que eu tenho uma amiga chamada Maria Prata, que é amiga, porque a gente trabalhou junto, mas ela é muito mais jovem que eu. A gente já trabalhou em revistas juntas, enfim, fizeram muitas coisas. E hoje ela é casada, como você sabe, bem amiga. Ela tem duas filhinhas. E outro dia ela foi ao cabeleireiro e as meninas super educadas com as pessoas. então, no fim, a menininha de quatro anos falou, até logo, até logo, obrigada. Então, a mãe fala, para você falar até logo, olha para os olhos dela. Você está falando para ela. Então, a menina vir, até logo, até logo. Mas, você entende, desde pequenininha você tem que ter esse cuidado. Entende? Entendi. O que você está falando para mim, Constância, nada mais é do que a coisa da autoestima é cuidar para cuidar. É, mas eu tenho que cuidar para cuidar. Porque se eu não me cuidar, eu não cuido de ninguém. E como é que eu posso dar para alguém a sensação de que eu vou ser bem cuidado se eu não estou cuidado? Exato. Legal. E isso, para mim, parece tão óbvio, mas não é para as pessoas. e depois com essa novidade que todo mundo fala, liberdade total e absoluta. O carnaval foi o exemplo. Aí, as pessoas perdem ainda mais o rumo. Por quê? Porque o Brasil é um país gigante. Você pode contar se você quiser isso. Não, não. É um país gigante. Ele tem umas diferenças atrozes entre uma sociedade e outra. Portanto, o ensino, mesmo que ele chegue quase inteiro para as pessoas, ele é cortado pela falta de experiência de aprendizado social. Não existe. Não existe. É verdade. E esse aprendizado social, que, aliás, eu toco no livro agora, ele te deixa muito mais à vontade uma vez que você presta atenção e deixa os outros à vontade com você. É sempre dupla mão. E eu vi que essas novas teorias da liberdade absoluta ficam peladas porque eu sou dona do meu corpo e não sei o que e tal. Não vão falar das encrentas que podem sair de... Mas isso daí é um desmanche, não é uma construção. Isso é uma coisa meio, digamos, petróleo, da volta para trás. Eu estava escutando a primeira missa que fizeram aqui no Brasil. Não tinha mulher nenhuma. Depois, puseram uma mulher, cobriam ela inteira porque tinha pouca roupa para fazer um calor da mão, etc. E tal. Então, prestaram atenção que precisaria ter uma maneira de você se apresentar para todo mundo. Não é só uma coisa de você crucificar a mulher porque ela é menos. Entendeu? Mas você acha legal se oferecer com um piru no prato? Eu acho complicado. Claro. Tem uma meia história aí no meio que quer ser resolvida pelo contato e essa agilidade maior que é social. E o Brasil tem essa coisa que eu gosto muito que é afabilidade. coisa que na minha terra não tem. Tem que é a Itália. Ou são gentis ou estão lá. Sim. Não é bem. Não tem meio termo? Não. E você vem de uma infância onde você fez palé então o corpo sempre teve presente nas suas atividades. Eu fiquei sabendo também que você foi bicampeã pan-americana de salto ornamental. É verdade isso? Eu não sei se bi mas eu fui campeã. É? É. Eu quase cheguei no bi mas é que eu me machuquei então. Salto ornamental. É. E quanto isso influenciou na sua vida? Essa coisa dessa menina aventureira essa menina que se que é balé bicampeã pan-americana tem a coisa do cavalo também? Como é que foi isso na construção da Constância? Muita disciplina. É. Mas eu queria queria de todo jeito conquistar isso. Também porque eu via meu pai que era tão esportivo ele era um exemplo para mim. Então eu queria já que eu era disléxica eu sabia fazer outras coisas direito. É, mas na sua época ser tão desse jeito não era quase uma transgressão? Porque você fala em disciplina mas era também uma transgressão, né? Onde já se viu essa menina aí querendo fazer campeonato? Que coisa é essa, né? Não, até que no meu ambiente era relativamente normal porque bom, a gente era estrangeiro e tinha esse costume de disciplina dentro das famílias mais assim aristocráticas a gente tinha porque era um treinamento para uma vida que eventualmente seria de comando coisa que eu nunca comandei nada eu sou muito boa para trabalhar para os outros é meu talento Você não não costumou liderar pessoas não costumou estar adiante Não eu sou muito boa tanto que eu sou consultora até hoje porque eu pego o talento das pessoas todas da equipe vou moldando conforme aquilo que a gente conversa com donos das empresas sei lá os óculos as joias não sei o que e aí eu vejo o talento de cada um separo por grupo converso com eles e daí a gente vai todo mundo junto mas eu ensino umas coisas para eles que eles ainda não sabem porque eu tenho informação esse negócio de jornalismo eu conheço tenho um olhar também então fica muito bom eu gosto é coisa da equipe e quando a equipe não funciona é porque tem alguma coisa que tem que ser mudada e eu eu falo gente aqui não está dando certo acho que a gente tem que fazer isso que tal entende e você é boa em liderar equipes então eu sou boa de mostrar o caminho para ela mas eu não sou dona dele não quero essa responsabilidade mas a liderança é sua naquele momento mesmo que circunstancialmente tanto que agora nos óculos que eu vou fazer me deram mais espaço porque também tem que cuidar da imagem fora e tal e você você tem facilidade na liderança de equipes em ter conversas mais difíceis com as pessoas ou isso é uma barreira para você não 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 sabe porque que eu só falo que a coisa não está funcionando mostrando o evento que não deu certo então você trabalha com evidências e não com a sua opinião apenas não não é porque quem diz que eu sei tudo no desenrolar das coisas você pode descobrir coisas que você nem sabia sim constança eu acho que o sonho de todo profissional de qualquer área é ter uma marca forte ou seja você olha lá Ayrton Senna Silvio Santos são pessoas que por si só Pelé são marcas e você é uma delas você construiu dentro do meu isso mas até fora né constança quem não acompanha a moda sabe quem você é mesmo que não tenha lido nada de você mesmo que não tenha se aprofundado em moda quando bate o olho essa moça é diferente ela não é não é qualquer moça ela é alguém ela é alguém conhecido porque eu já havia falar dela é de onde vem essa coisa natural sua de ter de ser uma marca você é uma marca ambulante certo por onde você anda as pessoas te cumprimentam as pessoas querem falar com você e você sempre é muito aberta né você eu também vivi muito né então eu conheci em outras ocasiões e tal mas eu tenho realmente uma coisa que isso eu acho que eu contei pra você que desde pequena eu fui notada entende mesmo quando eu não fazia nada pra aparecer tem gente que vive pra querer aparecer a maioria é o mundo da selfie né é o mundo do digital e eu percebo pessoas inteligentes que eu conheço que tem uma fragilidade com essa história eles fazem tudo pra aparecer elas fazem tudo pra aparecer e não dá certo porque se você faz de propósito para aparecer tem uma mentira sub coisa embaixo do uma interface de mentira que não pega não deixa grudar não então você tem que ser você se você não tem uma opinião agradável você omita da sua opinião não vai entrar em embates porque não vai dar certo se você quiser ter uma imagem que seja adaptável pra qualquer personalidade mas você sempre omite a sua opinião assim você prefere não embate porque se se vierem com uma coisa muito chocante eu vou dizer olha não é nem isso não é aquilo pra mim é isso que hoje eles são polarizados sim e pra mim a polarização é burrice sim porque existem coisas entre as duas sim eu digo olha eu penso assim mas eu estou pensando assim agora mas eu vou continuar meu raciocínio pra encontrar aquilo que realmente ela significa pra mim que não é uma coisa de decidir assim que é uma coisa do imediatismo da velocidade da informação que eu uso legal e assim dentro do meu trabalho Constanza eu tive que reaprender a minha profissão umas quatro ou cinco vezes no mínimo eu acho umas quatro ou cinco vezes porque a fisioterapia com a qual eu saí da faculdade já não servia mais claro os novos estudos as novas evoluções elas já não atendiam os pacientes e eu sempre procurando mais com essa curiosidade igual a sua também de buscar sempre mais de querer sempre mais a curiosidade de entender qual é o próximo passo então dentro desse próximo passo eu já encontrei vários novos passos na profissão onde já fiz muita coisa muita besteira e hoje confesso que já fiz coisas que não funcionam e hoje faço coisas que eu acredito que mais funcionam mas também não faço mais coisas que eu acredito que funcionam apenas são coisas que a comunidade científica acredita que funcionam até que até que se tenha uma nova verdade porque é assim que funciona a ciência e é assim que funcionam as profissões mas e você Constanza dentro da sua profissão do seu trabalho essa tua porque haja constança haja constância você tem o nome certo você percebe uma coisa eu não fico numa área só e essa é uma sorte que eu tenho a falta de conhecimento profissional e um monte de coisa e minha curiosidade me levou de um de uma coisa pra outra que não tem nada a ver eu já fiz coleção de cerâmica pra vender fora do país durante anos com uma cara nova eu fiz joia durante 30 anos quase e agora não faço mais mas consulto ainda eu faço óculos eu nunca tinha feito óculos na minha vida e deu certo pra fazer de novo então pra mim é um milagre entende me acontece mas eu sempre presto atenção no que as pessoas querem consumir naquela hora e isso é diferente de você eu te falei eu não mando em nada eu só consigo evoluir dentro de alguma coisa para outras pessoas e obviamente eu escolho tem coisas que eu fiz até o ano passado que eu não quero mais fazer porque não sei é instintivo não me parece mais real não faz sentido não então eu tenho essa facilidade e depois tem uma outra coisa eu tive a sorte de ter uma filha que mora na Itália que é muito conhecida no Brasil então ela continuou uma espécie de fama que de uma certa forma se atualiza porque ela não tem 84 tem 60 então é outra turma que fala com filhas netas e não sei o que e eu estou lá na turma também entendeu é uma continuação digamos assim que além de que eu posto muito pouco na mídia social só posto assim para mostrar que eu estou pensando que eu estou assim mexendo a minha filha não tenho seguidores de uma absoluta fidelidade sabe tem tempos diferentes também né sim mas tem um monte de coisas que me levam a continuar digamos assim notória se eu saio do cabeleireiro aqui no shopping perto de casa não eu peço para alguém carregar a minha moça que é pesada se eu paro cinco seis vezes para fazer quatro não sabe é eu fico assim a última vez eu perguntei mas por que você quer essa foto comigo era uma pessoa tão improvável ai não que eu te acho o máximo eu acho que a filha o máximo não dá para entender não dá dá né eu consigo entender você estava falando comigo antes de começar aqui você foi uma pessoa que teve muita sorte na vida e a gente sabe que não é só sorte é importante ter sorte na vida é importante né tem gente que é muito azarada também por isso que também por mais que tenha não vai conseguir transformar aquilo em benefício próprio mas é bom ter sorte né eu acho mas quer dizer a sofre nunca vem sozinha ela meio que vem meio misturada com um monte de agruras e você tem que primeiro se acalmar você já me viu nervosa você sabe muito bem já mas depois passa e daí eu vou pra frente e não mindo eu vou fazer eu vou fazer então eu sou assim ou seja as coisas vêm mas aí eu vivo no meio desse monte chatice tem isso que pode ser uma sorte danada eu vou atrás muito bom constanza você é um símbolo de bom gosto não é tudo que você desenha esvazia pra te ler não é é bom não é bem bom gosto é uma coisa de agradar o público daquela época mas você acha que o seu olhar é muito mais de estética ou é um olhar comercial isso aqui é bonito ou feio isso aqui vende ou não vende não não nunca pensei em não vende ou não vende eu penso naquilo que eu gosto tá então é e penso na pessoa que vai consumir então mas isso é um olhar comercial né também porque você vê o que que as pessoas como se fosse adivinhar o futuro o que as pessoas querem comprar não mas não é bem assim eu só faço coisa que eu gosto não adianta fazer coisa que eu digo ah isso vai vender pra caramba então não é a alma do negócio a alma do negócio pra você é você achar lindo não só eu penso por exemplo os óculos eu sabia que tinha que fazer óculos pra uma moça usar sim mas uma pessoa que tivesse mais idade não digo a minha porque também é difícil mas intermediária podia saber sim então você pensa naquela pessoa que não quer ser tão modernosa mas quer ser diferente você quer que você pensa nessas possibilidades entende e que você gosta e tem um instinto qualquer não sei eu sei que por exemplo eu penso quadrado e vende quadrado não sei e você sempre usa óculos é impressionante né como você tem foto de óculos mas é porque eu comecei a ficar com a vista fraca e eu tenho fotofobia fotofobia é uma sensibilidade nos olhos então esse escuro aqui em cima e claro em baixo é pra te proteger um pouquinho é e eu não tenho nenhum nem sinal aquela coisa que as pessoas operam catarata catarata toda a vida sei eu tava vendo aqui no livro que eu li com o maior prazer várias regras né e eu não sabia que etiqueta é uma redução de ética é é um diminutivo de ética a etiqueta representa os pequenos detalhes do convívio social então mas você vê isso meu pai ele falava latim como você viu eu vi numa bíblia aqui de 1700 impressionante é muito legal eles todos lêem e falavam latim então ele me falou etiqueta é isso e fala um pouco mais do seu pai porque parece que tem muito do seu pai em você tem bom eu era muito parecida com ele em termos de ah sei lá de direção de ambições e tal ele era muito esportivo muito legal com as pessoas e as pessoas lembro até hoje de quanto ele ajudou uma série de e era de uma elegância absoluta em termos de comportamento com os outros eu não sou nem a metade então e como teve um problema com a história que eu me separei ele me mostrou ele me deserdou então a gente ficou muito tempo sem ter contato isso me mexeu muito então eu prestava muita atenção no que ele tinha me ensinado antes e segui e quando o papai no final ele estava muito mal estava no fim teve um câncer muito forte ele disse ele disse eu sinto muito ter deserdado você eu falei papai não você me fez um favor se eu sou uma profissional hoje é por tua causa porque senão como que eu ia ter ressentimento porque ele achou que eu ia entrar no aquilo que ele achava que era o certo mas que eu fui achando do meu jeito de outras de várias outras maneiras eu já era uma profissional super respeitada eu ganho até hoje as pessoas não acreditam então é uma coisa que ele me indicou depois a gente você sabe bem que tem filhos que se parecem com você outros que parecem com meu irmão muito mais próximo da minha mãe do meu pai e eu do meu pai é muito interessante isso também né Constanza porque os nossos pais eu tive um pai muito rigoroso também é mas isso não abaixa o amor da gente pelos pais da gente isso só faz a gente agradecer porque bom porque a gente entendeu exato tem que entender tem que entender e tem outros que não entendem e aí fica triste tem que entender porque também é a ferramenta que ele tinha então assim não é por maldade nem por abuso ou por autoridade é porque a ferramenta que ele tinha para te transformar então ele nasceu em 1907 portanto no início do século do século do século então sabe era outra mentalidade no seu livro Constanza eu acabei vendo vários momentos em que você acaba falando do trato dessa coisa da etiqueta que é o diminutivo de ética que eu adorei isso aí mas e a gente vem andando na área da saúde não só na fisioterapia mas em todas as áreas da saúde dessa coisa de você realmente se conectar com a pessoa que está à sua frente de você não escutar como quem escuta qualquer coisa ou você está conversando comigo eu estou olhando para a janela olhando para outra coisa em vários momentos aqui você diz por exemplo aqui na rua no elevador numa exposição preste atenção em quem está perto não siga andando como se fosse o dono da calçada ou fale ao telefone falando ao telefone sem perceber quem precisa passar ou caminhando tão rápido a ponto de trombar na pessoa lá frente em casa respeite o espaço periférico do seu filho da sua mãe do seu marido de quem trabalha na casa aproxime-se das pessoas com quem quer falar não grita da cozinha para a sala ou ao contrário não torne esse tipo de comunicação uma rotina familiar olhe para as pessoas quando estiver falando com elas é impressionante isso Constance isso aqui você traz da sua educação e da sua forma de foi transferida para você também do seu pai da sua mãe e da sua educação e a gente tem que ensinar hoje para as pessoas para os profissionais jovens de saúde e ao conversar com o paciente a gente não coloca uma mesa aqui entre nós a gente fica próximo não existe uma barreira física entre nós eu não estou sentado em uma cadeira mais alta que a sua a gente está sentado em cadeiras da mesma estatura e eu olho nos teus olhos e principalmente quando o paciente começa a consulta eu deixo o paciente falar porque é dele o palco é dele o momento e é ele que precisa trazer as coisas e não eu ficar adivinhando Constanza o que você tem a me falar sobre isso da gente ter que ainda você ainda ter que escrever essas coisas eu ter que ensinar isso para os colegas foi como eu te falei antes da pandemia porque eu estava começando a sentir essas coisas todas do comportamento das pessoas que eles acham que é a casualização do comportamento que assim como se fosse possível ser mais casual sem perder umas regras básicas a questão do respeito com o outro está embutido em tudo isso entende? e as pessoas não percebem eles acham que a coisa não é mais formal como era antigamente era muito duro mas hoje virou uma zona então e como ninguém na verdade tem mais escolas para isso você vai para a escola é aquela coisa que os outros tem os colegas em caso os pais não querem mais digamos assim ou não podem às vezes porque não tem tempo mas não tem mais regras então essa criança e as pessoas que chegaram depois e sobretudo aqui eu acho na Itália eu estava vendo que é um pouco mais rigoroso entende? nem tanto mas um pouco mais e eles ficam meio perdidos então eles ficam procurando a própria história então why not falar um pouquinho de formalidade e a gente não pode perder totalmente a formalidade porque ela pode nos ajudar você não vai no banheiro na frente dos outros vai? não tem umas coisinhas que você tem que cuidar mas pior talvez do que eu 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 tomar cuidado com a minha intimidade é eu proteger a intimidade alheia também né bom tantas perguntas aqui bom Constanza qual que é o nível máximo da sofisticação pra você? o que é um exemplo da boa educação? o que que é pra você pra mim é o fato de você respeitar o outro sempre até o final é respeito você vai na etimologia do respeito você vai ver você pode ser informal ou mais formal distante ou mais íntimo mas respeito é que você deixa o outro ser aquilo que ele é e se não te interessa vai embora goste ou não goste não tem problema de gostar ou não goste gosta tchau agora se você tem um cliente que é um chato é outra coisa aí você tem que aguentar eu também tenho que aguentar umas pessoas que eu sei que eu preciso engolir mas de repente eu posso tentar chegar lá eu sempre tento seduzir as pessoas mesmo mais chato você tenta seduzir as pessoas quando eles são muito chatos sim ah é você curte isso você não porque eu preciso daquela pessoa naquele lugar e é um chato então eu tento seduzir para ver qual é o lado fraco dele não acontece sempre mas você é boa nisso eu sou boa porque me aproxima mais então eu vou entender melhor por que ele é chato daquele jeito e muitas vezes as pessoas são chatas assim por um problema de eles mesmos se sentirem frágeis sabe a arrogância desse pessoal que eu vejo por aí que está bem de vida e tal é insegurança também sim é uma proteção é um isolamento para se proteger da insegurança isso é uma coisa que eu vejo em você também uma certa segurança que você transmite sim porque eu sei muito bem do que eu sou espero melhorar sempre mas o que eu quero mostrar para o outro eu sou eu mesmo não quero mostrar outra coisa nunca tanto que eu conto as maiores bombagens que eu conto e faz parte que de si próprio também é uma grande qualidade eu acho constância esse anel de caveira que eu amo são meus netos eles me deram esse daqui primeiro foi meu neto faz 17 anos faz 17 anos a um só aí meu neto como a gente viajava e tal e tal e em Londres todo mundo ia para o restaurante e nós íamos num rock de garagem eu ia pegar um trem ela não tem limão então ele dizia você é uma vovó qualquer coisa e aí ele me comprou esse aqui que é de um carinha que faz isso em Paris e me deu aí todo mundo falava desse anel e tal aí minha neta oito anos depois me deu esse aqui e disse agora você vai falar dos dois ah então foi foi um pouco por vingança e um pouco por ciúmes tá e o que que significa para você carregar é só um ornamento ou isso significa alguma coisa para você também são eles que estão sempre longe e outra na época ele sentia meio rock and roll e hoje eu olho e digo memento morre lembra que você também vai morrer que todo mundo vai morrer e que nós todos precisamos de guarda é gostoso a gente tá chegando aqui nos finalmentes aqui é uma última frase aqui vale a pena viver sem pagar o preço? não qualquer um que seja a vida é um presente né se precisar não pensar e qual que é o segredo para continuar sempre com essa cabeça e sempre sempre curiosa sempre menina sempre jovem você concorda que moda é coisa de coisa de gente jovem descolada coisa de gente é tô falando do que no meu lado preconceituoso da palavra tá mas assim o que que você vê falando de moda assim no anivista é uma menina lançando uma nova calça uma nova roupa não tô falando da sua profundidade que você tem muito mais mas como manter como se manter assim você tá em plena atividade plena não diria mais tô muito bem tá muito tá escrevendo tô escrevendo falando e consultando sendo consultada é não é pouco não é pouco não é pouco não e olha que eles me pedem mesmo eu tô na Europa eles me ligam fica uma hora no telefone tá ótimo mas é uma coisa por que que jovem fala de moda quando fala é porque eles estão se procurando eles estão se aflando eles ainda não dá para o que é o processo pra você começar a se entender na vida e tem uma série de dúvidas e de coisas me lembro quando eu era jovem nossa eu tinha tanta insegurança tanta coisa e olha que eu vivia bem eu tinha tudo quer dizer não era mas era aquela coisa de você não saber direito quem você é e a moda nada mais é do que a cabeça de alguns não todos mas os jovens eles entendem que a maneira alguma né são algumas maneiras de se manifestar com esse caminho que significa que eles são deste deste ou daquele grupo desta turma desta tribo ou da qual você olha quando são muito amigos eles são quase todos iguais vestidos é a turma antes de se personalizar é a tribo é a tribo se tornam um pouco mais seguras à medida que uma está espelhada na outra e todas se identificam uma com a outra eu conheço dois irmãos um filho de uma amiga minha um tem 14 um é o oposto do outro completamente são duas tribos absolutamente criados da mesma forma o jeito mesmo a mais é assim já fez terapia eu fiz eu fiz assim depois que eu tive o câncer eu fiquei meio perdida assim mas é meu é o meu guru ele é meio ele é mais pro lado espiritual no sentido a meditação essas coisas e você medita todo dia todo dia quanto tempo meia hora meia hora de manhã sempre antes de levantar da cama se levanta tchau e no avião não conseguia ainda então tem uma interrupção quando eu pego o avião eu fico chateada fica marcado eu faço bastante respiração quando eu estou muito chateada por algum motivo mas eu acho que eu acho que é fundamental acho que eu medito assim cinco anos sem parar antes eu tentava procurava qual era o meu jeito sabe que tem várias maneiras sim várias tendências mas e eu nunca encontrava o meu até encontrar essa coisa que é na verdade é um como é que se chama você baixa muito e te dá vários tipos de coisas você escolhe e aí eu vou repetindo aquilo ou se eu preciso de uma outra coisa mas te dá uma sabe a coisa de fazer todo dia é como tomar banho legal legal Constanza o que que te diz respeito a e o quanto isso te influenciou uma frase de uma pessoa aqui no seu livro pensa grande amor em mim Julio Delavol então o Julio foi a grande paixão da minha vida sim eu nem sabia quem ele era eu via assim entrando na sala eu já era casada ele também exato eu olhei e falei quem é ele não era nem bonito mas assim eu li depois que tem gente pouca pessoas na vida que tem essa coisa do amor a primeira vida magnetismo eu nem tinha falado é vai entender não sabia não era e aí foi eu resisti durante anos porque eu era casada depois foi foi até hoje você vê eu falo nele é uma coisa assim diferente quando ele morreu morreu no meu colo é sim eu li no teu livro eu vi ele embora então eu soube que a gente era realmente uma força universal né e que você abandona o corpo e quanto você pensou grande depois desse eu procurava pensar grande já quando ele ainda tava vivo que ele dizia não pessimizaria né que a gente costuma né a gente fica chateada então ele sabia que ele ia morrer assim então ele ele dizia não vale a pena eu tentei fazer isso não mas agora eu tô bem melhor depois de uma certidade você começa a entender que é inútil se perder tempo ou se lixa bom demais né obrigado a você que teve essa paciência toda obrigado 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 a você é uma honra um prazer e poder conversar com você poder pôr a mão nessa caveira aqui e eu vi hoje uma bíblia bom essa realmente coisa mais linda eu não sabia que você gostava nossa maravilhoso maravilhoso Constanza muito obrigado eu tenho certeza que as pessoas vão gostar eu tenho certeza que a gente vai levar essa mensagem os báticos registrados as pessoas vão adorar e obrigado pela sua generosidade de que nos recebe na sua casa você está fazendo uma coisa para mim que eu nunca tive antes no sentido que eu estou precisando para sobreviver melhor fazer aquilo que você e tua equipe me dizem para fazer que está certo há muita vida para viver ainda você vai longe não quero viver toda arrebentada não, não vai vai estar tudo certo é ignorante tchau obrigado viu agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui lembrando do nosso nós vamos deixar no link aqui no primeiro comentário o link do nosso Físio Empreende onde você pode aprender sobre empreendedorismo como cuidar melhor da sua clínica como se posicionar digitalmente todos os nossos episódios de podcast também nós temos vários podcasts do Aprender e Empreender onde você pode aprender em como cuidar da sua imagem pessoal da sua vida profissional e de tudo o mais agradecer a Constança Pascolato por nos receber na sua casa maravilhosa aqui e a gente espera vocês no próximo episódio até mais pessoal tchau tchau